E aí galera, tudo beleza? Baba Gamer na área! Hoje trazendo mais um vídeo tutorial para o nosso canal galera! Isso mesmo! Hoje ensinando como colocar marca de clã no Black Squad galera! Isso mesmo galera! Vou estar explicando como funciona esse evento que ocorre entre dois ou três meses! Nesse último mês que passou, dezembro de 2017, a empresa disponibilizou três eventos, se não me engano, de marca de clã galera! Então ocorreu três eventos, 30 clãs saíram ganhando a marca de clã! Para quem não sabe, há quatro meses atrás, mais ou menos, 10 clãs saíram ganhando 10 marcas de clã! Ficando entre o Top Ranking Mundial de pontos galera! Isso mesmo galera! Vou estar mostrando agora para vocês aqui na Steam como funciona essa bagaça galera! Galera, toda atualização que tem, ou atualização, ou alguma notícia, eles postam aqui na Steam! Vocês veem aqui, abrem a tela do Black Squad, logo no lado direito vai ter a notícia galera! Eu deixei já aberto aqui porque tem que procurar muito para baixo! Como faz tempo que saiu o evento, está muito para baixo! Eu ia demorar um pouco para achar! Ia ficar chato! Então galera, aqui está o evento galera! Essa é a marca do evento! Eu não vou estar traduzindo aqui porque eu não sei falar inglês, então foda-se! Aqui está o evento galera! Essa é a parte do evento! Quando vocês virem essa página, essa imagem primeira, vocês já sabem que está ocorrendo o evento de marca de clã galera! Isso mesmo galera! Aqui mais para baixo tem o clã rank top 10 galera! Esses clãs aqui estavam em top 10 nesse evento que ocorreu entre, deixa eu ver aqui... 12 a 17 de outubro galera! Esses clãs estavam entre os top 10 mundial, não é top BR, não é top dos Estados Unidos, não é top da Ásia... É top mundial galera! Então tem que soar muito para eu chegar nesse nível galera! Como vocês podem estar vendo aqui, os clãs que estão em cinza galera já haviam ganhado o emblema! Aí passa para o próximo que não havia ganhado o emblema! Como vocês podem ver, em M&T já tinha ganhado o emblema, tinha um X! Aí passou para o próximo da fila, que era a Riding, alguma coisa assim! Estava em uma bolinha, os caras foram lá, depois quando acabou o evento... Vou mostrar aqui mais para vocês para cima... Aqui acabou o evento galera! Os caras ficaram na mesma, aí eles publicam essa imagem aqui... Para estar escolhendo a marca de clã galera... Aí, essa marca de clã... E como que funciona para você estar ganhando... Eles vão publicar no canal do Discord galera... Tem uma aba específica para publicar vocês... O master do clã de vocês galera... Tem que ser o master... Vai lá, bate uma print da tela inicial do clã... Com ele no master... Mostrando que ele é o dono do clã... Na continha, tudo bonitinho galera... Vou estar mostrando para vocês como é que é a print... Depois vou estar dizendo... Essa aqui é a print que vocês tem que postar... Vocês vão lá... Aperta F12... Sei lá qual que é o... A tecla de atalho de vocês para tirar print... Vocês vão lá... Aperta print e manda lá no Discord... O número... Por exemplo... Eu vou querer o 3 e o 4... Aí vocês colocam... Number e alguma coisa assim... Não vou falar certo... Aí tem o Number... 3 ou 4... É uma escolha... Se um clã que estiver na frente de vocês... Escolheu o 3... Vocês vão ter que ficar com o 4... Que é a segunda opção... Então... Essa aí... Por isso esse jogo... Duas marcas de clã... Para não ficar sem... Se um clã que está na frente de vocês... Escolheu esse emblema... Automaticamente vai ficar com o seguro... Aí debaixo vai ter para colocar o nome do clã... E o nome do master do clã... Como funciona... A própria... A própria Black Squad... Vai inserir o logo do clã... No... No clã... Simples... Não precisa estar entrando em contato... Eles não vão entrar em contato com vocês... Não vão enviar uma mensagem com a logo do clã... Vocês vão estar recebendo o logo do clã... E vão estar inserindo... Não vai funcionar assim... Eles mesmo inserem no jogo... A marca de clã... Fica por conta deles galera... Isso mesmo... Vou estar entrando no jogo agora aqui... Mostrando para vocês como funciona dentro do game galera... Eu vou dar um pause no vídeo... Já volto aí galera... Não saiam daí... Pronto galera... Toma aí de volta... Desculpa eu corto aí... Mas minha Bindcam está com um probleminha aí... De gravação... Então eu tenho que cortar para poder entrar no jogo... É um pequeno... Inconveniente... Mas fazer o que né galera... Vou estar mostrando aqui como funciona... Isso aí de ranking de pontos de clã galera... Primeiramente... Para vocês estarem começando a subirem no... Ranking de pontos de clã... Desculpa... Vocês vão ter que vir aqui... Criar uma sala... Partida de ranking de clã... Vocês vem aqui e confirmam... Chama o clã de vocês e vão jogando galera... Vão jogando... Vão jogando insanamente... CF... Joga insanamente galera... Até cansar... Por quê? Porque o CF que vocês vão estar ganhando... Também perdendo... Vocês vão perder pontos... Como que eu vejo esses pontos... Bava... Como que eu vejo... Vocês vem aqui em clã... Tá vindo aqui... Tá vendo aqui... Pontos de clã... De ranking de clã... 21... 464... Nós temos atualmente... A MTW tem atualmente isso aí... Então galera... Vocês vão estar vendo isso aqui... Mas como que eu vejo... A lista de clãs que está entre o... O top 10... Simples... Vocês vem aqui... Clica em lista de clãs... Depois da última... Atualização... Já venho... Como classificar... Classificador... Classificar... Por pontos de ranking galera... Antes vocês abriam essa lista aqui... Vim aqui... Classificar por data definida... Último clã que criava o clã... Aparecia aqui... Tava erado... Tem que vir por aqui... Classificar por pontos de ranking... Vocês selecionando esse... Se não tivesse selecionado... Vocês vão estar aqui... Vão estar nessa tela aqui... Esses são os tops mundial galera... Top mundial... Vocês vem aqui... Vão passando para o lado... Passando para o lado... Passando para o lado... Passando para o lado... E vão contando... Por exemplo... Esses caras aqui que estão na fila... Esses são os caras que estão na fila... Para receber o... O próximo evento... Eles vão estar ganhando... A logo de clã galera... Se vocês quiserem... Estar entre esses caras... Vocês vão ter que batalhar... Vão ter que crescer... Aí no... No cenário de pontos de clã... E vão ter que estar subindo... Insanamente galera... Isso mesmo galera... Vou estar mostrando lá... Para vocês a print... Que vocês devem bater... Por exemplo... Eu sou o master do clã galera... Vocês vem aqui... Aperta F12... Tirei a print galera... Tirei a print... Pronto... Vocês vem aqui... Peguem essa... Tela de captura... Depois quando eles postarem lá... Tais clãs... Tais clãs... Tais clãs... Postarem a print... Postarem a print... Do master do clã... Dentro do clã... Vocês vem ali... Peguem essa imagem... Upem lá... Coloquem todos os dados certos... Eles vão dar... Vão estar explicando... Como funciona também... Lá... Por lá... Então... Vocês postem lá... E boa sorte galera... Tomara que vocês vão longe galera... Então o vídeo galera... Fica por aqui... Galera... Comentem... Se eu falei alguma bosta... Alguma asneira... Eu não sei de tudo... Desculpa se eu... Ter falado alguma coisa errada... Ter falado enrolado aí... Mas... Fazer o que né... Eu sou o BR... Falo tudo enrolado mesmo... Então galera... O vídeo ficou por aqui... Eu quero que vocês comentem mais uma coisa... Eu me esqueci de comentar pra vocês... Se vocês quiserem... Que eu... Tá mostrando... O meu gravador... E... O meu editor de vídeo... E tá indicando mais dois editores de vídeo... Eu quero que vocês comentem... Que eu vou estar trazendo pra vocês sim... Mas... Um porém... Eu quero que esse vídeo... No mínimo alcance... 800 views... E 150 curtidas... Como que eu sou um canal... Um youtuber... Que tá... Pena no começo... Eu vou exigir só isso galera... Então eu espero que vocês... Deem aquele like... Bem maroto... Se inscrevam no canal... Ativem o sininho... Pra não tá perdendo... Nenhum... Vídeo galera... Isso mesmo... Então galera... O vídeo fica por aqui... Até a próxima... Uiiiiiii... Tchau... 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 Tchau...